Notas de autorização na tela, então nesse vídeo nós vamos comentar um pouquinho do que que eles acrescentaram aqui Vão acrescentar nessa semana e já temos aí talvez uma possível data ruim do OXEUS CR pra quem está hypado Mas pelo menos já foi confirmado que o OXEUS vai ser acrescentado Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Neyndi, tem que ser Awakening e bora Vamos lá, teremos aí a segunda semana da Serafina, lembrando que os tiros vão resetar amanhã Então você está prestes a pegar 300 na primeira semana, vai dar aquela resetada também Isso pra quem está dando aqueles tiros cabulosos, ah vou dar 100 tiros Então você teria que dar 40 hoje, porque não vai pegar a restituição que você está com 60 por exemplo Mas o Gato da Fortuna já está confirmado para a próxima segunda-feira, ok? Então vamos lá, teremos aí então o acréscimo do Thanatos CR E como já apresentei esse vídeo aí pra vocês, quem não viu vou deixar nos cards Ele está quebradíssimo, é pra mim o melhor CR, não joguei, mas só mesmo vendo as gameplays Tá quebradíssimo, então cara, né, isso aí é... é, não sei Não sei, né, porque não é tão acessível, então não sei Mas assim, é um CR muito quebrado e não tá falando aqui que vai ter o evento do Lune, né Então obviamente ele vai ser totalmente pay to win, né, nesse fevereiro Provavelmente, talvez lance o evento do Lune lá pro final do mês E assim, talvez acrescenta ele pra pegar as peças dele, né Lembrando que teve um bug lá no servidor chinês Que ao invés de vir peças do Thanatos, tava vindo peças do Axeus Eu acho que a peça do Thanatos só tava vindo quando você completava os 100 pontos Eu espero que quando chegar no Global não venha com esse erro também Mas assim, eles vão anunciar o evento do Lune, então, talvez possa aparecer Talvez não, eu acho que não, porque ele deve ficar 100% pay to win Comprando somente no mercado, tá certo Então vamos lá, continuando aqui Teremos o Aquarius Blissing Que eu não me lembro o que é isso Não sei se é o aniversário do Camus Eu não me lembro qual que é esse evento, mas o evento que vai durar aí uma semana O Gato da Fortuna, né A partir da próxima segunda-feira, dia 6 E a caçada, né A aprovação da caçada, que a gente nem se importa tanto Até que melhore aí as recompensas Então, aqui eles colocaram uma informação adicional muito importante Peças da armadura do Axeus serão adicionadas à loja de armadura Após atualização do dia 1º de Fevereiro, Vibe amanhã Depois disso, a nova ordem de rotação semanal será Eles alteraram aqui Poseidon por Rags, não sei porquê Mas vai ser Rags, Poseidon, Atena, Hypnos e Odisseus Se eles vão fazer uma nova rotação E essa nova rotação já tá contando com o Rags no global, se eu não me engano Ó, estamos no Hypnos aqui no global E de acordo com essa daqui, era para o Odisseus estar semana que vem Então, ainda fica aquela informação, será que vai ser resetado ou não É igual eu disse ontem, né, no vídeo sobre as possíveis três datas que o Odisseus poderá chegar Dia 1º, dia 6 de fevereiro ou dia 6 de março Vai ficar essa dúvida aí pra gente também Mas é só aguardar e pelo menos nós já temos a confirmação, né Então, se eles voltarem a trazer, já deram a palavra aqui E é isso, é só treta, né Mas é isso, galera Agora nós vamos para a segunda parte do vídeo Que é referente às enquetes, né, que eu fiz na semana passada E eu perguntei quem que seria aí mais quebrado pra vocês E podemos dizer que 80% da galera disse que o Thanatos TR tá mais quebrado que a Serafina Que é um personagem que tá muito AP, tendo desempenho muito AP aí no servidor global Amanhã, né, eu vou ver se consigo pegar algumas replays e tal Gameplay dos Top Play no lendário Se eles despertarem o Thanatos pra gente ver como que vai estar a desempenho aí do Thanatos E da Serafina Eu faço esse bate-papo aí com vocês Na quinta, sexta, sei lá Depende de quando eu conseguir aí as gameplays, tá Eu gosto mais da Serafina, né Óbvio que eu gosto mais de suporte Porque, aí eu não sei Tem que ver os desempenhos do Thanatos no global Vamos ver no global, né, o Top Play no global como é que vai ser Continuando aqui Nós temos uma outra enquete que eu fiz ontem, né Qual classe que vocês menos curtem Mas eu acho que a galera não leu o texto E colocaram DPS Ai, a galera Vocês participam dessa enquete sem comentar, galera Qual Top 5 vocês menos curtem O vídeo que teve mais visualização foi a de DPS Né Mas, enfim Então, é só uma dica, né Leia um pouquinho, né Qual que é o negócio da enquete Quando vocês forem participar Porque fica assim, o resultado meio Nada a ver, né O vídeo mais visto do canal É o que a galera comenta Que é o menos interessante Não faz muito sentido Isso Mas, desses quatro, né Eu deixei aqui também A pergunta, né Se vocês quiserem ver mais Top 5 De não sei que categoria Que eu não pensei mais aqui Pode comentar nesse vídeo Ou nessa enquete aqui também Que também ninguém teve Nenhuma ideia até o momento Desse vídeo E, pra fechar Vamos aqui, então Pegar a minha Serafina Na minha conta Da minha conta secundária Ela está aqui Já preste a sair da jaula E Vamos ver, né Não é possível que eu não vou conseguir aí Quatro fragmentos e quarenta, né Então, vamos lá Primeiro, quarenta Que aí, já pegamos duas Vamos lá Sai Pode sair Beleza Vai ser no vácuo mesmo Lembrando que Eu já soltei o meu almo Ah, não acredito, galera Foi igual no servidor chinês Pelo menos eu economizo dois livros Isso aí eu não posso reclamar Vou economizar dois livros Vou economizar a gema Porque a segunda cópia Eu vou pegar por Por Como é que fala? Por quê? Por amizade Isso Por amizade Mas é isso Veio a Serafina O universo Nos contraria mesmo, né Que é que a gente gasta Muita gema Mesmo Será que isso vai acontecer Na minha conta Principal? Vou soltar as quarenta diárias Lá ainda, né Ou ainda não soltei as quarenta diárias Ainda não gravei Mas é isso, galera O universo contrariano Eu aí E Veio com quantos tiros? Vamos ver aqui Então já deu all in no primeiro dia, né Foi seiscentas e cinquenta gemas Seiscentos e quarenta e nove Foi muita gema, galera Foi muita gema Eu ia ser quatro Seiscentas gemas, né Se eu desse as Mais trinta aqui Seria meia, oito, nove Seiscentos e nove Está arredondando aqui Muita gema Você dá um all in Não, ia dar mais seiscentos Porque eu tive restituição de fragmento Embora eu estava doando fragmento Um por dia Mas eu estava tendo três diários Então eu estava ganhando Dois fragmentos por dia, né Porque eu doava um pra mim E das três da restituição Tirava um e ficava com dois Então era pra dar Eu acho que Seria mais setecentas gemas Se ela não tivesse vindo aqui É muita coisa Né E se eu tivesse dado all in No primeiro dia E eu estava falando bem Dos fragmentos Detalho à parte Mas é isso Esse foi um pouquinho Da nossa atualização Serafina aí Na conta, né Muita gema avançada E agora a gente continua A luta Lá no No NenLives Pra gente conseguir A nossa Serafina da conta principal Que é aquela Que eu vou trazer os vídeos Pra vocês Então é isso Vou ficar por aqui E nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Tchau